Música Opa! E aí meus crianças, vocês estavam com saudade? Rapaziada do Mobila é a seguinte, o PH voltou, o PH tá de volta e eu tenho boas notícias pra vocês rapaziada E ruins também, eu fiquei um tempo aí sumido né rapaziada, por conta que o meu Pocão, o Poco X3, ele faleceu rapaziada Sim, ele morreu, tentei consertar ele, mas ele não quis voltar, então eu tive pensando rapaziada Uma coisa nova aí, pra uma nova era do canal, tá ligado? Que é a seguinte, eu acabei adquirindo aí o S22 Ultra Não tô sendo patrocinado por esse vídeo tá rapaziada, acabei comprando esse celular pra poder tá testando aí no mobilador E poder tá mostrando pra vocês também né, que a favela venceu, o Mobila venceu né rapaziada A tropa venceu, que meus manos, sempre foi meu sonho ter um celular assim de última geração, tá ligado? E o S22 é um celular muito bom, eu pesquisei bastante pra tá comprando ele Mas meus manos, bora de enrolação, eu sei que vocês querem ver gameplay Meus manos, eu vou deixar pra vocês hoje uma gameplay um pouco diferente tá? Um ASMRzinho com teclado, handcam, pra vocês aproveitarem hein? Curtam aí, deixa aquele like que o pai voltou, bora! Curtam aí, deixa eu ver 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 Curtam aí, tchau! Curtam aí, tchau! Curtam aí, tchau! Curtam aí, tchau!